Que lindo o sol, os pássaros, olha o sol, está nublado, mas o sol saiu. Olha que coisa bonita, olha que coisa bonita. Cadê o bozerrinho da tua? Cadê? Cadê? Olha, querendo peçar, olha, acho tão bonitinho isso aqui, olha, bem macio, ali é a outra. Ih, menininha, é a menina mais linda. Ah, guarda de boi. Chuva, olha a serra como está bonita. Olha a groteira ali, olha. E Vitora está aqui, olha, estou gravando e Vitora dizendo coisa, já viu? Olha a serra. Chuva. Ya. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Olha, cruvão. Olha, cruvão. Olha a Célio como está linda. É, ué, tem outra pessoa aqui por acaso? Olha, cruvão. Cadê o bebê de mamãe? Cadê o bebê? Olha que serra linda. Olha, olha, que top. Frio. Olha o gatinho de mamãe ali nas plantas. Olha que corzão mais linda. Olha que ideia, gatinho da minha filha. Não, mãe? Eita, que corzão tão linda. Olha o meu jardim. Olha a serra.